Mais um dia. Bom dia, meu povo. Estou aqui descabelada pra vocês. Vida real. Vou mostrar pra vocês. Ganho umas bananas aqui, ó. Adoro banana. Bananeiro me presenteou. De dois cachos. Um pequeno e um grande. Não vejo elas madurarem pra me mandar elas pra dentro. Fazer pão de aveia. Estou aqui, meu povo, faxinando, tirando lixo. Na vida real. Lavando meu balde aqui. Ele fica aqui. Vou limpar esse forno pra assar as coisas. Que a gente, dona de casa, tem que fazer essas coisas, entendeu? Vai limpar o forno pra suzar o forno de novo. Por isso que eu falo, minha gente. Tem Natal de pobre e Natal de rico. O rico fica tudo pronto. As cozinheiras sofrem a cozinha, eles mandam entregar tudo em casa. E as mulheres pobres tem que cozinhar, tem que limpar forno, tem que pôr bicho pra assar lá. E agradecer a Deus que tem o que comer, meu povo. Tudo limpinho. Vamos limpar. A última faxina de 2023. Como é que você vai fazer um assado sem limpar seu forno? Como é que você vai pôr um saco limpo no lixo sem limpar o lixo com uma candida, com desinfetante? Vamos limpar aí, entendeu? Não é feio a gente ser pobre, não. Tô de chinelo aqui, ó. Tô dentro de casa, tô descabelada. Vida real, meu povo, né? Então, já lavei roupa. Tem roupa no varal lá, ó. Tem panela aqui, que eu tô mexendo com as coisas aqui. Vou tirando panela. Tô lavando louça. Entendeu? É assim, eu sou 220, né? Já lavei banheiro, tá chovendo. E vamos que vamos. Porque pobre o ser humano, gente, fica assim. Ai, tá muito calor. Não estou aguentando calor. Ai, meu Deus, hoje tá chovendo. Gente, para com isso. Glória a Deus, Jesus, Senhor Jesus, que tá chovendo. A gente precisa de um ar puro, de um ar fresco. Tá chovendo, sim, ó. Graças a Deus, tá chovendo. Porque se não tivesse chovendo, nós estaríamos aqui passando mal com o calor, com o ventilador. O corpo não aguenta. Aquela quentura no corpo, né? Ainda não montei nada aqui em casa. Não sei se eu vou fazer a árvore aqui. Se eu vou fazer a árvore aqui, ó. Que o ano passado eu fiz aqui. Eu não tinha canal. Ainda tô na dúvida. Entendeu? E é isso aí, gente. A vida real, minha vida real é essa. Tô tirando roupa aqui, ó. Pra levar lá pra cima. E é isso aí. Tô na luta aqui, gente. Vem cima grande, pra limpar, pra passar. Tô focada na cozinha. Já limparam o forno. Pra fazer seus assados. Pôr seus bichos aí pra comer. Né, gente? Não é feia a gente ser pobre, não, gente. É feia a gente ser porco. Bora limpar esses fornos aí, mulherada. Força na peruca. E vamos que vamos. Fé no Pai, entendeu? Fé em Deus. Falei pra vocês aí. Tá escrito no meu perfil. Eu sou brincalhona, gente. Eu sou brincalhona. É o meu jeito. A gente tem que levar a vida assim. Senão a gente enlouquece. Né? Você vai lá, chama diarista. É uma economia que você já faz. Faz você mesmo. Pega um cantinho um dia. Pega outro cantinho outro dia. Vai fazendo suas coisinhas devagarinho do seu jeito. Do jeito que você consegue fazer. Do jeito que você gosta de fazer. Né? Rico não se desgasta. Rico vai lá, chama o buffet. E o caldo, o buffet chega. Põe tudo em cima da mesa. Tudo bem. Mas pobre tem que se virar nos 30, né, gente? Aqui é vídeo pra canal de pobre. Eu sou pobre, gente. Eu não sou rica. Uma vida de luta. Não é dia de riqueza. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo pra todos. Tô aqui na minha faxina. E vamos que vamos. Beijo, mulherada. Bora limpar o forno. Bora limpar o forno. Tchau.